Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte, essa semana chegou muita gente nova aqui no canal devido a um vídeo que eu fiz há um tempo atrás de como arrumar a sua parede com o reboco caindo gastando apenas 6 reais onde eu fiz uma mini reforma aqui na minha parede usando apenas rejunte. Inclusive, se você chegou nesse canal devido a esse vídeo, escreve aqui nos comentários porque eu quero conhecer vocês também. E nos comentários do vídeo eu recebi algumas dúvidas como Deu certo? E aí, como tá a parede hoje? Depois de 6 meses que eu fiz essa mini reforma, voltou a cair o reboco? Como é que está? Então eu fiz esse vídeo rápido pra poder mostrar a vocês como está hoje a mini reforma que eu fiz há 6 meses atrás. E se você tá curioso pra ver, já deixa o seu like aí. E essa é a minha parede após os 6 meses, ainda está perfeita mas sabemos que não é uma solução definitiva, daqui a um tempo pode ser que precisa refazer. Essa é uma solução temporária de emergência, enquanto você não pode contratar um pedreiro e comprar mais material no momento. O meu irmão já fez isso na parede dele por conta de infiltração. E nesse caso, assim, que o problema persiste, pelo menos uma vez ao ano ele dava esse jeitinho. Como no meu caso a parede estava mofada, porque nesse ambiente aqui tinha um móvel muito encostado na parede e agora esse ambiente fica sempre arejado, então talvez demore bem mais tempo pra eu precisar refazer essa mini reforma na parede. E eu tô bem feliz com o resultado, apesar de não ter terminado de pintar as minhas listras pelo menos a minha parede não tá caindo. Então eu espero que tenham gostado desse feedback, que tenha tirado a dúvida de vocês sobre fazer ou não, se vale a pena e que incentive vocês a fazer a mini reforma aí na parede, tá bom? Beijo, tchau!